Opa, tudo bem? Thiago aqui pra mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube e eu sei que nesse vídeo vai dar o que falar. Eu sei que talvez vai ter gente aqui já dando deslikes sem ver vídeo, eu sei que talvez eu vou perder uns inscritos, eu sei que vai ter gente que vai comentar um vídeo sem assistir, mas tá valendo. Eu vim aqui falar com você sobre a reforma da Previdência pra dizer o seguinte, você não pode ser gado. É isso. Ponto. Poderia acabar o vídeo aqui? Poderia. Mas é melhor eu explicar isso pra você, né? Seguinte, ó, tá rolando aí no Congresso Nacional a discussão sobre a proposta de emenda à Constituição que vai dar uma reformada na maneira como a Previdência Social funciona no nosso país. E aí eu resolvi gravar uma série de vídeos que será uma playlist com o nome de Nova Previdência. Qual que é o meu objetivo com essa playlist? É fazer você defender a reforma? Não! É fazer você ser contra a reforma? Não também! O meu objetivo é fazer com que você não seja um gado. Eu vou te explicar isso de um jeito um pouco diferente. Eu trouxe dois vídeos aqui pra você entender o que eu tô falando. O primeiro vídeo é esse aqui, ó. Se liga. Ainda fica com essa porcaria da reforma da Previdência? 65 anos? 65 anos? Não vai aprovar! Beleza? Agora o segundo vídeo é este aqui. Acho que a Previdência, de vez em quando, tem que ser reformada. Quando a lei Eló Chaves foi feita em 1923, se não me falha a memória, a gente morria com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Sabe, é preciso, na medida que avance cientificamente a nossa sobrevivência, a nossa longevidade, você não pode ficar com a mesma lei que você tinha feito há 50 anos atrás. É preciso que você avance. O que eu tô querendo dizer pra você, quando eu mostro esses dois vídeos, quando o presidente Jair Bolsonaro, quando não era presidente, era contra a idade mínima. O ex-presidente Lula, quando o PT estava no poder, dizia que a gente precisava aumentar a régua da Previdência porque as pessoas estavam vivendo mais. E agora que o presidente Bolsonaro é governo, ele muda o discurso. Agora que o PT é oposição, muda o discurso. Então, peraí. Então, meu objetivo aqui é o seguinte, você que tá aqui me vendo, pode gostar do Bolsonaro? Pode, tá tudo bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você pode gostar do PT? Claro que pode, seja bem-vindo, seja bem-vindo. O que você não pode é sergado. O que eu quero dizer com sergado? É comprar o discurso que vem do seu partido favorito, do seu político favorito, como uma verdade absoluta, tá? E aí, o que eu quero nessa playlist de Previdência é trazer pra você ponto a ponto da situação da Previdência atual, da reforma da Previdência e trazer aqui alguns fatos. Veja bem, eu disse que eu trarei aqui alguns fatos. Eu não disse que eu trarei opinião. Quando eu for colocar minha opinião, eu vou te avisar. Por quê? Eu quero que você entenda tudo que tá acontecendo pra que você forme a sua opinião e não compre a opinião do seu político favorito só porque você gosta dele ou você gosta dela. Sacou? Então, basicamente, esse é só um vídeo pra te avisar dessa playlist. Se você gostou da ideia, se você acha que faz sentido isso, deixa aqui um joinha. Porque no primeiro vídeo, aliás, no próximo vídeo da playlist, a gente vai entender um pouco sobre o panorama da Previdência social. Pra você ver que o discurso que vendem pra gente não é um discurso tão verdadeiro assim. E eu penso que esse é um assunto de extrema importância porque vai afetar, sim, o dia a dia e o bolso dos brasileiros de um modo geral. Fechado? Se gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha. E a gente vai se ver no próximo vídeo dessa playlist quando eu contar pra você que a Previdência social não é tão social assim. Beleza? A gente se vê lá.